O aumento do preço da gasolina também contribuiu para o reajuste do tomate no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. O quilo do alimento se aproxima de R$ 13,00 em alguns lugares, principalmente na feira livre da Zona da Mata. Antes do reajuste do combustível, o produto era comercializado a R$ 9,00. Ah, vai abaixar, né? Tem que abaixar, né? Tá muito caro, né? R$ 9,00 tá o quê? R$ 9,00, aham. E esse é o tomate da região, mas muita gente tá comprando de fora, o tomate tá mais caro? Tá mais caro. Esse dia nós tava pegando de fora também, tava mais ou menos o mesmo preço, entendeu? Mas agora ele subiu mais. Somente no mês de março deste ano, o aumento foi de 25% em relação a fevereiro de 2022. Tá vendendo bastante, graças a Deus, porque quando tem muito, é muita concorrência, né? E vendo mais pouco ainda, porque todo mundo tem. Um dos principais motivos também pelo aumento do preço está relacionado ao clima. As severas mudanças climáticas nas principais regiões produtoras do país têm surtido efeito. Choveu muito no mês de março, é fevereiro, março, aí deu essa falta agora, porque você gosta do clima mais seco, né? Tipo assim, mohar mais é o pé embaixo só mesmo. As chuvas intensas e a combinação do calor intenso geraram perdas nas plantações, afetando os produtores. Como Rondônia não é alto o suficiente na produção do alimento e com a diminuição na oferta nos principais centros, o preço acabou encarecendo. Quem tem estufa consegue produzir, né? Mas quem não tem no tempo, igual esse aí foi no tempo, né? Mas é difícil. É isso.